E já em Rio Branco, o Carnaval Digital, no Arena da Floresta, deve atrair milhares de pessoas todas as noites. Mas o movimento gera preocupação à RB Trans. A RB Trans vai tentar impedir que o tráfego na Via Chico Mendes fique um caos, por causa do Carnaval na Arena da Floresta. Essa parte está sendo isolada, será um corredor de ônibus. Apenas os coletivos vão trafegar por essa via. Além das linhas do segundo distrito, mais cinco coletivos serão colocados exclusivamente para a Via Chico Mendes. Às 11 horas da noite, o itinerário Centro Arena se encerra. Começa a volta. Os ônibus vão ficar até 1h30 da manhã e vão parar em frente ao comando da Polícia Militar. A gente já priorizou isso nos anos anteriores, esse ano com mais intensidade. Nos anos anteriores nós tínhamos a parada aqui e esse ano a gente está criando um corredor. Um corredor seletivo para o transporte coletivo para deixá-lo mais ágil. Os veículos particulares não vão poder estacionar na Via Chico Mendes. O estacionamento particular já está pronto. Este ano ficou bem maior e mais organizado. Será apenas uma entrada, ao lado do 14 bis. E para desafogar, foram criadas duas saídas. Uma no antigo aeroporto e outra no bairro Comara. Os táxis e mototaxis ficarão na entrada do estádio, onde só é permitida a passagem de pedestres, ambulâncias e viaturas da polícia.